Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Eleni do canal Delícias da Eleni. Vamos cozinhar? Hoje eu vou ensinar vocês a fazer um peito de frango ao molho de alho e queijo parmesão. Então aqui eu tenho 1,2 kg do filé de frango, ó gente, sem osso, que eu já limpei ele, ajeitei. Vou usar uma xícara de 220 ml de queijo parmesão ralado, 5 dentes de alho que eu já cortei em lâminas, 5 colheres de manteiga, 1,5 xícara de farinha de trigo, 3 colheres de azeite, 3 colheres de salsinha, uma pitada de pimenta do reino, pimenta do reino é a gosto, gente, aqui eu tenho mais ou menos 1,5 colher de café. É, sal também a gosto, 150 ml de creme de leite fresco e vou usar também uma pitada de noz moscada. Agora aqui ó, vou pegar o filé de frango, vou jogar sal dos dois lados, vou fazer isso com todos, gente. Ó, ris também. Agora eu vou jogar pimenta do reino, vou jogar pimenta do reino em todos e vou esperar meia hora, gente, pra pegar o tempero. Agora aqui na vasilha eu vou colocar farinha de trigo e um terço do queijo parmesão. Vou colocar um pouquinho de sal e vou misturar. Já misturei bem, agora a gente vai empanar aqui o filé de frango, ó. Vou empanar todos e já mostro pra vocês. Coloquei uma frigideira pra aquecer, vou colocar o azeite, a manteiga e vou esperar aquecer bem. Gente, que a gente vai passar o filé de frango. Ó, já esperei esquentar bem, agora a gente vai fritar o filé de frango. Ó, já fritou de um lado, agora a gente vai virar e deixar fritar do outro. Ó, já fritou, agora eu vou tirar, colocar aqui na assadeira e vou colocar no forno a 60 graus só pra manter ele quente enquanto a gente faz o molhinho, gente. Agora aqui na mesma frigideira que a gente fez o frango, eu vou colocar mais um pouquinho de manteiga, o alho. Em fogo baixo, eu vou esperar esse alho dourar, gente. Aí o alho já dourou, não pode deixar passar muito, senão amarga, gente. Vou colocar o creme de leite fresco. A gente vai esperar o molho reduzir um pouco, agora eu vou colocar um pouquinho de pimenta do reino. E vamos mexer até ele reduzir. Ó, já reduziu bem, a gente vai acrescentar o queijo. Mexer e esperar um pouquinho. Acertar o sal, porque está sem sal. Tem que experimentar, gente, porque cada queijo parmesão é de um jeito. Uns tem muito sal. Agora eu vou colocar uma pitada de noz moscada. que eu adoro. Acho um sabor maravilhoso. Gente, agora, ó, tirei do forno. A gente vai fatiar o nosso filé de frango. Gente, ó, já fatiei. Agora eu vou colocar o nosso filé aqui, ó, no molho. Olha que delícia, gente. Vou colocar todos. Aqui. Vou colocar o outro, ó. Olha que delícia, gente. O cheiro está maravilhoso. E o sabor também está maravilhoso. Vale a pena fazer essa receita. Vou ajeitar. Colocar a salsinha. Olha que lindo ficou, gente. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo.